Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com nossa campanha aqui Vamos invadir o Paraguai, tá? Todo mundo sabe que invadir o Paraguai dá lucro É isso que nós vamos fazer Uou, esses caras tem um monte de exército aqui, ó Quebrar essa linha aqui que tá na jungle, tá? Isso aqui vai ser extremamente complicado Mas iris, variris, nós temos fé Coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer e que vai dar certo, é nóis Dá pra fazer isso um sete em vez e anexar a Espanha? Ah, não me dê esse tipo de ideia, Fábio Não me dê esse tipo de ideia Não me dê esse tipo de ideia que seremos obrigados A mostrar o poderio do estilinho de Bolivariano Pra esses caras Vou fazer motorizados aqui porque eu preciso De equipamento de logística Equipamento de suporte Os estilinho com napalm na floresta Boa! É verdade Só botar uns estilinho e um napalm aqui vai dar tudo certo Não é possível que o Paraguai tenha tanto manpower pra fazer esse monte de exército aqui Sério Alguém tá mentindo aqui pra mim O que vai disso aqui vai ser complicado, vai ser chato O Paraguai já é comum, né? Ele começa como comunista Se não me engano o Paraguai começa como comunista Colônia recusou Complicativa de guerra Nacional de focos Vamos pegar militarismo e youth Whatever lá Mas enquanto isso vamos declarar nossa guerra A guerra aqui vai ser complicada Essa guerra aí vai ser complicada Vou ter que Basicamente ganhá-la na raça Bom, não necessariamente Eu poderia forçar esse lugar aqui Já que eu tenho uma... É É, a gente vai forçar esses lugares aqui Pera, eu não declarei? Não declarei? Não, né? Doido Que buraco eu tinha declarado? Pensei em declarar e... Não declarei E o Hayk Alemão declarou a guerra na Polônia Ei, Hayk! Tá atrasado, hein? Vamos lá, galera Vamos forçar isso aqui Deixa eu até dividir isso aqui Não consigo? Meu Deus Os caras são de... 3 weeks? Nem graça Não, 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 não Não faça isso É isso Só vai Ah, vocês estão tentando Vim dar suporte Não vai rolar, não Sem suporte, por favor Quietos Vale gastar equipamento Não creio que esses caras aqui Vão conseguir segurar esses 8 regimentos Sinceramente não creio Ok? A gente já conseguiu empurrar eles Certo? Os caras aqui eventualmente Vão ficar sem recursos também Sem supply Então, esse carro de equipamento Provável Quero até olhar Quero até olhar Ei, você Sandland Lease Não, não Alguém tem que estar em guerra Tá, então peraí Hayk Alemão Sandland Lease Eu quero ver Quais equipamentos a gente tem A gente tem 3.300 equipamentos básicos Que fomos nós que produzimos Aparentemente Mais 244 equipamentos de infantaria aqui Mais 40 de equipamento de infantaria novo Tirando isso Eu tenho Isso aqui é de quem? Ah, do Panamá Equipamento do Panamá Equipamento da Colômbia Equipamento da Colômbia Bastante equipamento da Colômbia Não, na verdade Isso aqui é Bolívia 2K e 900 da Bolívia 1K e 100 aqui do Peru Não, isso aqui é Bolívia O que é isso? Não, Venezuela somos nós Quem que é esse cara aqui? Ainda não Equador Equador É verdade Isso aqui é Equador Gustavo, seja bem-vindo Isso aqui é Peru Tá 1.100 do Peru 6.300 da Bolívia E é isso A gente sobrevive De equipamento roubado É o que eu tava comentando Depois de um certo tempo Jogando Hearts of Iron Você aprende que Você faz Você tem que Fazer equipamento De certa forma Se eu posso usar esse termo Através de guerras Através de guerras Você faz equipamentos Basicamente Vou fechar esse cara aqui Pra acabar com o supply dele Perfeito Acabei com o supply desse cara Tem esse ataque aqui Pra Esse exército Deixa eu ativar Minha força de ataque aqui Aqui tem travessia de rio Com jungle Provavelmente meu ataque aqui Tá um lixo Menos 30% Por causa da travessia de rio 20% a menos Por conta de ser jungle 50% a menos Por ser um ataque noturno Tá 50% a menos Porque tá de noite Eu tô tentando atacar O moço faz guerra Pra ganhar mais equipamentos Pra fazer mais guerra É exatamente isso Não O Hike tá Adiantado A guerra começou Em 1º de setembro Não acho Não O Hike tá atrasado Tá muito atrasado Os caras combinaram O negócio aqui comigo E não cumpriram Era pra ele ter atacado Aí há muito mais tempo Paraguai Vai Entrega a sucção aí Por favor Para de zoeirinha Come on O cara não quer O cara não tá afim Vamos lá 7 dias de ataque ainda 90% ainda Meu Deus O cara realmente não quer entregar a sucção E nem sei se vai Nesse ritmo aqui Uau Vai Polônia já caiu Uau Menos de um mês Não Um mês Vai Não vamos ser maldosos Com os poloneses Pronto Tchau Paraguai Até mais É nóis Me dê suas fábricas Agora é o seguinte Vocês Eu quero que façam Linha de frente aqui E vocês Vão atacar Nessa Nessa direção Pronto Esses caras aqui Eu vou Deletar Isso Eu esqueci de justificar Minha guerra Esqueci de justificar Minha fucking guerra Completamente Galera Justificar Minha guerra Eu não acredito Nisso Quando No momento Que eu declarei Guerra contra o Paraguai Eu deveria ter justificado Guerra na Argentina E guerra no China Isso porque Eu fui meio Ameba O cara aqui demora 160 dias Na Argentina Demora um pouco mais É isso Tem um cara de 30% Ok Maravilhindo Porque daí eu posso Justificar Fazer as duas justificativas Juntos Ok Espero que os aliados Não se intrometam Enquanto isso Na sala de justiça Galera Vamos ver Vamos ver uma coisa Aqui O cara Bugara legionária Se juntou Como é que está o Japão Vamos lá Roubar o Manpower Chinês Ou não Vamos lá Roubar o Manpower Chinês Ou não Agora com a França É só dar um tiro Para cima Que cai O que é que está o Brasil O Brasil Juntou os aliados Vamos assistir A França Está caindo Para a Itália Brincar A Itália Vai capitular A França A condição Vai ser Hearts of Iron 4 E Europa Universalis 4 Provável Talvez Bom Talvez Talvez alguma outra coisa Mas Provável que seja só isso Tá Deixa eu pegar Quero muito pegar isso aqui Fio do Hospital O Hospital faz uma diferença Universal Enquanto a gente não consegue Deixa eu até ver Quanto equipamento De suporte Eu tenho 900 800 900 vai 200 equipamentos De suporte É pouco Na verdade é que é pouco Luxemburgo capitulou A Rússia Pediu o pedaço Dela aqui Falou o pedaço Dela quer Direito Vamos ver Quem vai capitular A França Primeiro Se vai ser a Itália Se vai ser a Alemanha Vamos assistir isso aqui Militarismo Beleza Mais Manpower Vamos com Military Youth Mais Manpower ainda Vamos ver Quem vai cair aqui Pra quem que a França Vai cair A Itália Apesar dela ter avançado Até aqui Ela tá Tendo problemas agora Pra continuar avançando A live vai passar Da meia noite hoje Provável que vai Velho Acho que já capitulou É Vai capitular Pro Pro Raik Alemão O Raik Alemão Quando ele encosta ali Já era Ele encosta ali Já era E além do mais Como a França Começou a perder aqui Provavelmente ela moveu Mais exércitos pra cá Pra segurar Contê os italianos E agora aqui Tá menos protegido O Hitler vai encostar Lá em Paris Vai chegar lá e fazer Pronto Já era Não vou poder assistir tudo Desculpa aí Daqui a pouco Eu vou dormir Tenho um curso pro Enem Tá tranquilo Antonyac É a gente Fica sossegado Faz o Enem aí Boa sorte Que é isso Olha lá Paris vai cair Pronto Tchau França Power of Paris Caiu tudo pro Raik Olha Raik roubou tudinho aqui Sobrou esse pedaço aqui Não Mata o Raik e roubou tudo O Raik pegou a França inteira Que pena que ele vai soltar Que pena que ele vai soltar a França de Vich Que pena que ele vai soltar a França de Vich Aqui Mas o Raik capitulou ela inteirinho E eu tenho uma manha tão ruim não ser adulto What? Entendi o Enem Cara, fica tranquilo Cara Fica tranquila Acreditem em mim Ser adulto é bom Mas tem muito lado ruim junto Vem uma enorme carga De um lado ruim também Fiquem tranquilos Deixa eu fazer Deployment desses caras Pum Primeiro eu vou pegar Três divisões e colocar aqui Pra completar esses caras Errado Um pouco menos Pra cá Vocês vão pra cá Vou montar um exército branquinho aqui Exército branco Eu vou colocar esses caras Eu preciso de mais quatro regimentos Dar de quatro Mais três aqui Sete Mais Quatorze Trinta e um regimentos É o que eu preciso Lá Trinta e um regimentos Perfeito É isso Daí eu fecho Praticamente um exército pronto Ok Vamos lá galera Ah Ah motorizados Ok Militar youth Beleza Ok Maravilhoso Com os motorizados É eu tenho que pegar isso aqui Estou indo pra trás Aqui 131 dias só Aí Waka Vou ser professor de história Maravilhoso Cara Olha é muito legal Eu quase Uma das coisas Que eu poderia fazer Tranquilamente Sem Sem Grande peso na consciência Seria história Eu faria história Tranquilamente Na verdade Não tranquilamente Porque eu não gosto muito De história do Brasil Eu sou meio Chato nesse ponto Mas História É Muito legal Ok Quanto tempo Na Argentina Falta alguns dias Por um segundo Eu pensei Que estava pausado Tá Nossa produção de equipamento Então ok Eu tenho Quantidade Direitos de aportar Pode ser Tem uma quantidade Razoável Aqui de equipamento Está faltando um pouquinho De artilharia De alguma forma Falando em artilharia Eu tenho que evoluir Minhas artilharia Artilharia são nível 1 ainda Eu deveria ter Pesquisado Artilharia nível 2 Tudo mais Uau Estou muito atrás Mas artilharia Artilharia é um ponto forte No meu exército História é uma matéria Super legal Foca em ser professor universitário É uma carreira interessante Vai ser professor de faculdade Eu morrei estudando Fica que está vivo aí Pô É verdade Estou vivo aqui Ok Para ser professor universitário É necessário Ter uma titulação De doutoramento Na verdade Na verdade Não necessariamente Tá Mas se você Quiser ter um salário Um pouco melhor Que de certa forma Você saia na frente Quando você for fazer Um concurso público Alguma coisinha Aí sim É interessante você ter doutorado Ah É obrigatório Não necessariamente É obrigatório Deixa eu pegar o cara Da estabilidade Aqui Na verdade Eu vou pegar você Tá mais rápido Meio tarde Meio tarde Aquilo ali Deveria ter sido pego No início do jogo Mas valeu Eu como ano do oitavo ano Tirou essa dica Que o professor sofre O professor sofre um pouco Ah Às vezes Você não precisa nem Do mestrado Cara Às vezes Você consegue entrar Só com a graduação Acontece É normal Mas O doutorado Ele te dá Uma certa vantagem Porque Na hora de pontuar Seu currículo Como você é doutor Você tem uma pontuação Maior do que uma pessoa Que só tem mestrado Por exemplo Tem esses detalhes Assim Que fazem diferença A escritura atômica Maravilhoso Eu quero muito pegar aquilo ali Vou procurar Eu quero muito pegar isso aqui De quanto eu vou segurar O que eu vou pegar mesmo Como é que tá meu equipamento Logística ou field hospital Eu acho que eu vou com Field hospital primeiro Nós não temos tanto Manpower assim Vou com field hospital primeiro Cara Eu tô com Cinco fábricas Produzindo artilharia Né E essa artilharia Não tá sendo suficiente Tô gastando cinco Aqui por dia Tem 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 alguma coisa minha Sofrendo atrito Não Não tem Então Aqui Ah Porque vocês estão se movendo Cara Até Até se mover aqui na jungle É uma porcaria Tá vendo Deus do céu Credo Tá Eu vou precisar de field hospital E de Equipamento de logística Isso é Suporte de logística Eu é professora E sempre chego a casa quase morta Ué Eric Mas ela dá aula aonde? Ela dá aula na universidade? E é normal você descansar Como professora É normal Vou tentar antes Quero viajar E pra Depois Depois Tentam Ser Provisão De faculdade Sabe altamente Gabaritada Somente Com o doutorado Isso é um fato Universidade bem Gabaritada É muito difícil Você entrar lá Como mestre É fato Isso com certeza É verdade Venezuela oferece Proteção Pra Holanda O que é isso aqui? Ô Fábio Você que é um cara Que manja de história O que é isso aqui? Eu tô super por fora Isso aqui Quando que a Venezuela Ofereceu proteção Pra Pra Holanda? Que fato histórico Que tem aqui? Tomorrowland Depois Professora universitária Mas o mestrado Permite acesso Nos institutos federais Que são excelentes Mesmo hoje em dia Tá? Pra você passar Em concurso De institutos federais Você Às vezes Já precisa de doutorado O concurso Que eu fiz Aqui pra universidade Que eu passei Eles exigiam Só mestrado Mas é um concurso Pra mestre Então eu ganho Como se eu fosse mestre Apesar de ser doutor Tá? Meu salário É um salário De mestre 0.8k Deixa eu Colocar você Colocar engenheiros Aqui Quanto de equipamento Eu vou gastar? Meu Deus do céu 900 equipamentos Olha isso Engenheiros fazem Uma enorme diferença Aqui Inclusive tem mag Específico pra doutor Se não me engano Tem Dependendo do concurso Que eles abrem Eles abrem lá E a exigência mínima É Doutor Saco? Aí você não consegue Fazer esse 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 concurso Por conta disso Mas você é professor De qual matéria? Cara Varia de semestre Pra semestre Já ministrei Matéria de algoritmos Matéria de estrutura De dados Matéria De orientação a objetos Matéria de paradigmas De programação Várias coisas Galera Deixando esse papo Aqui de universidade Eu vou encerrar Esse episódio No próximo episódio Nós vamos declarar Nossa guerra Contra a Argentina E quem sabe What? Ah tá E quem sabe Contra o Chile também Bem Meu nome é o Arca Como sempre Foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau, tchau Tchau